Abalado pela separação dos pais, mal na escola e sem muitas chances no seu clube. Esse é o começo da história de Luiz Cito Soares. Mas quando o centroavante é brigador, bom de bola e artilheiro, o sucesso é inevitável. E foi assim com Luiz Soares, o jogador que foi recompensado pela sua raça e pelo coração valente. Por isso hoje vamos ver a dura jornada de Luiz Soares até se tornar o El Pistoleiro. Eu sou JR e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um likezinho para ajudar. 24 de janeiro de 1987, em Salto, uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes localizada na fronteira com a Argentina. Luiz Soares nascia e se criou por lá, mas logo cedo sua mãe conseguiu um emprego de faxineira em um terminal rodoviário. Só que era em Montevidéu e a família teve que ir para lá. A luta pela sobrevivência da família era constante. E enquanto Soares lutava para se adaptar, ele sofreu um duro golpe. Com a separação de seus pais quando tinha apenas 9 anos. Com apenas 15, teve que assumir o papel de varrer as ruas de Montevidéu para ajudar a arrecadar dinheiro para sua família, que já não tinha mais uma figura paterna. Aos 16, Soares colocou o sonho dentro da mala e viajou para o maior desafio da sua vida, deixando todo o pouco que tinha. E a então namorada Sophie Balbi, que significava quase tudo para Soares, em busca de uma só coisa, ser jogador de futebol. Então embarcou em um teste para ingressar nas categorias de base do nacional, um dos gigantes do Uruguai. A escolha foi difícil, seguir o seu sonho não iria ser fácil, mas no final deu certo. Até um de seus seis irmãos, Paolo Soares, também foi jogador de futebol profissional, mas infelizmente nunca teve o mesmo sucesso do pequeno Luiz Cito. E a partir de 2003, a vida de Luiz Soares começaria a mudar. A única coisa que nunca mudou foi seu amor pela então namorada. Anos depois, Soares daria um jeito de buscá-la em salto. Seu amor teria que estar junto, para dar forças para o pistoleiro passar pelos desafios que viriam dali para frente. Em dois anos de categorias de base do nacional, Soares se destacou e chegou ao profissional em 2005. Luiz Cito fez 34 jogos no time de cima e anotou 12 gols. Seu início no nacional era promissor. E a busca dos europeus pelo talento uruguaio era inevitável. Seu primeiro destino foi traçado. A Holanda. Mais precisamente na cidade de Groninga. O time era o UFC Groningen. Soares chegava para ser o artilheiro. E uma joia para ser vendida por muitos milhões de euros para os gigantes do continente. Em uma temporada, sua evolução foi clara. Luiz Cito deixava de ser uma promessa. Para se tornar a maior revelação da era e divise. Apenas uma temporada foi suficiente para convencer os dirigentes e a equipe técnica do maior da Holanda, Ajá. O gigante desembolsou 7 milhões de euros para contratar o uruguaio. O início por lá foi como o segundo atacante. O pistoleiro tinha como função pifar os outros atacantes. A missão de dar o apoio para quem faz os gols nunca foi a dele. Foram só 4 assistências durante essa temporada. Mas em compensação, nesses 44 jogos, foram 22 gols. Os números do atacante uruguaio só aumentavam. E na terceira temporada, Soares viveu seu melhor momento com a camisa do Ajax. Foram impressionantes 49 gols em 48 jogos. Além dos gols, Soares ainda conseguiu dar 16 assistências. Ali ele marcava a época no time holandês. E na Copa de 2010, na África do Sul, jogando pelo Uruguai, ele despertou o interesse de gigantes das outras ligas mais fortes na Europa. Apesar de um episódio em que Soares deu uma mordida no zagueiro italiano Chiellini, que foi avaliado por um psicólogo como uma reação a problemas de infância. Na janela de inverno europeu, na temporada de 2011, o Liverpool pagou ao Ajax 26 milhões de euros para ter o atacante que mais parecia um pitbull. Investindo a camisa 7 do clube inglês, Soares seguia em ritmo acelerado o caminho para ser um dos maiores centrovantes da geração. Luicito chegou para substituir o queridinho da cidade dos Beatles, Fernando Torres, que havia sido recentemente negociado com o Chelsea. Foram três temporadas com a camisa do Liverpool, mas como sempre foi impulsivo, no seu primeiro ano colocou tudo a perder, depois de uma polêmica em que se envolveu com o lateral francês Evra, que na época atuava pelo rival Manchester United. Soares foi punido com oito jogos de suspensão. Sua primeira temporada não foi tão legal assim. Começou a ser até mesmo criticado pela torcida de Liverpool. A partir da segunda temporada, os números na Premier League foram melhorando e agradando cada vez mais a direção e torcedores. Até que em 2013, Luiz Soares marcou 31 gols em 37 jogos. Ali ele havia atingido o seu ápice atuando na Inglaterra. E era considerado um dos atacantes mais letais do momento. Mas conquistou apenas um título, o da Copa Inglesa. E após a Copa do Mundo no Brasil em 2014, ele desembarcou em Barceló para fazer parte da história do futebol espanhol. Como um dos trios de ataques mais fortes de todos os tempos do futebol mundial, o MSN. Você lembra disso, não é? Ao lado de Messi e Neymar, o uruguaio viveu com certeza o melhor momento de sua carreira. Chegou a ganhar a chuteira de ouro europeia de artilheiro máximo do continente em 2014 e 2016. No Barcelona, Soares experimentou o sabor do que era ganhar muitos títulos. Coisa que não era acostumado por passagens em outros clubes na sua carreira. Foram simplesmente 13 títulos em 6 temporadas. Ele empilhou taças pelo Barcelona. Sempre como um dos principais jogadores do clube. Em 283 jogos, foram 198 gols. Sem contar as incríveis 105 assistências. Atingiu marcas impressionantes. Principalmente na temporada 2015-2016. Quando marcou 59 gols em 53 jogos. A história do cara deveria ser respeitada. Sua estadia por lá parecia um filme da Disney. Mas que teve um final trágico. Após sofrer uma derrota avassaladora para o Bayern de Munique por 8x2 na Champions League. Essa era se via em ruínas. A saída do Uruguai e do Barcelona ocorreu após uma ligação telefônica. Que durou cerca de um minuto. El Pistoleiro, quando falou do seu adeus ao Camp Nou. Destruiu a diretoria do clube catalão. Ficaram uma semana. Dez dias falando coisas ruins de dinheiro. Que eu não queria ir, etc. Que não iriam rescindir o contrato porque não queriam pagar o valor. O que me incomodou foi o que disseram. Que eu estava velho e não poderia continuar jogando em alto nível no grande time. Eu mereci algum respeito por tudo que fiz em Barcelona. Disse Soares em uma entrevista à revista France Football. A passagem de Soares pela Espanha teve fim em Madrid. Soares não teve o contrato renovado com o Barcelona. E se juntou ao argentino Diego Simeone em Madrid. Chegou à cidade rival duvidado. Pela forma que havia sido tratado em sua saída do Barcelona. E por lá não deu outra. O brabo brocou também. A ideia que parecia que não iria dar certo foi completamente bem sucedida. Logo na primeira temporada com o clube da capital. Soares conduziu o Atlético ao título da La Liga. Em cima de Barcelona e Real Madrid. A primeira temporada de Luiz Cito foi marcada por 21 gols. Três assistências. Muita briga dentro de campo em 38 jogos. A sequência e a idade foram batendo. E na sua segunda temporada já não teve tanto sucesso. O maior artilheiro da história da Seleção Celeste. Luiz Soares. Talvez esteja entre um dos maiores símbolos do futebol uruguai. Na Copa de 2010. Soares ficou marcado pelo pênalti cometido nas quartas de final contra a Gana. O pistoleiro salvou uma bola com a mão no final da prorrogação. E foi expulso. E tinha tudo para se tornar um vilão. Mas Gana errou a cobrança e o Uruguai chegou nas semifinais. Tornando uma defesa histórica. Só que vindo de um atacante. E logo depois em 2011. Soares liderou a Celeste no título da Copa América de 2011. Que foi disputada na Argentina. Contra o Peru nas semifinais marcou os dois gols da vitória. E na final contra o Paraguai abriu o placar no triunfo por 3 a 0. E agora onde todos esperavam ser o seu declínio. Soares acabou se tornando um desejo dos clubes brasileiros. E desembarcou na cidade de Porto Alegre. Chegou ao tricolor gaúcho sem custo. E com o contrato até 2024. Mas está no momento com o maior salário do futebol brasileiro. São 30 milhões de reais por temporada. Algo próximo dos 2 milhões por mês. E segundo o Portal Gol. Isso é bancado por um apaixonado tricolor dono do arroz. E Soares veio para fazer história. Ao lado de Bitello e outros garotos do Grêmio. Tem tudo para ser uma temporada extraordinária. Aliás o que chamavam de gordo lá em Barcelona. Já está com a sua barriga cheia de gols. E pelo jeito ele tem fome demais. Sendo gremista ou não. Esse valor é realmente absurdo. 2 bilhões por mês. Mas o El Pistoleiro está fazendo por merecer. O menino que limpava as ruas do Uruguai. Agora já limpou as redes do mundo todo com seus golaços. O menino de salto que lutava pela sobrevivência da família. Agora tem o maior salário do futebol. O mais prestigiado do mundo. E com certeza não precisa mais se preocupar com dinheiro. Deixa aí nos comentários o que você acha do Soares. E será que vai trazer algum título para a torcida gremista? Quero saber a sua opinião. Eu sou o J.S. Se você gostou de verdade, já sabe. Se não gostou, eu te espero na próxima. Aquele abraço e tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho